A importância com a Copa Flora é mostrar essa variedade de produtos que a Copa Flora trabalha. Cestaria, artesanato, copaíba, andiroba, beiju, farinha, bolo de macaxeira, pão de castanho e outros produtos que tem aqui na feira. E pra mim eu acho muito, assim, bom, né, pra gente vender, né, e não só as cooperadas, né, mas outros que não são cooperadas também estão participando, né. É a primeira vez que eu estou participando da feira e já adquiri aqui o meu óleo de Copaíba, conheci a Copa Flora recentemente, então estou vindo justamente pra isso, né, pra conhecer de perto os produtos e também conhecer um pouco mais a história da cooperativa. Então isso é pra mostrar a cultura do indígena, do quilombola, do assentado e a importância de uma floresta em pé que gere essa economia pra esses copos também de São Márcio.